Olá pra você que me acompanha aqui no canal LGIM Hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença dessas câmeras Vou fazer ressalva dessa marca aqui, a JORTAN Que é a câmera mais conhecida no mercado Porque eles fabricam e distribuem outros produtos Além de câmeras IPs como essa daqui, modelo Robozin HD Ela também fabrica e distribui NVR, DVR e outras câmeras externas E outros tantos produtos que eu nem faço ideia Devido a essa câmera ter sido uma das primeiras a chegar, pelo menos aqui pra mim Foi as primeiras também que a gente começou a anunciar e vender aí E tem outros tantos de pessoas que vendem e tem essas câmeras aqui Inclusive foi ela a pioneira aqui no canal Foi uma das câmeras que deu mais visualização e acesso no nosso canal O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês a diferença entre essas três câmeras Não só entre essas três, tem outras câmeras que são iguais a essas Tem caixas e marcas diferentes Porém são a mesma câmeras Quando eu digo a mesma câmera é porque todas elas são configuradas da mesma forma Todas elas tem o mesmo aplicativo, trabalha com o mesmo sistema Inclusive o aplicativo é o YYP2P e o YULSEE No manual delas fala isso Inclusive o manual é a mesma pra todas as câmeras Vou falar um detalhe dessa câmera que tá aqui à direita Essa aqui é a caixa dela, você vê uma família aqui na caixa dela estampada Provavelmente você pode ter uma câmera dessa ou não Mas vou falar um detalhe sobre essa câmera Esse modelo de câmera quando você liga na tomada ela não faz nada Você liga na tomada e ela fica paradinha Ela no máximo vai emitir um BIP pra você Por isso muitas pessoas já entrou aqui no vídeo falando que a câmera estava com defeito Ela não faz o giro e etc e tal Mas não pessoal, a câmera apenas não gira, não faz movimento Mas é a mesma forma de configurar A câmera JORTAM e esse outro modelo de câmera que tem uma criança aqui Estampado na imagem Elas são iguais, exatamente iguais sem diferença alguma Eu coloquei todas as três assim juntas com suas caixas pra você mesmo aí Perceber se há algo e não há diferença alguma Além dessa câmera aqui não girar Ela tem duas antenas realmente Ou seja, tem dois fios passando na antena externa delas Vou mostrar pra você aqui Eu dobrei aqui as antenas E você vê dois fios passando aqui Um em cada antena dessas aqui Tem um fio aqui branco passando e tem um fio cinza aqui também passando Acredito eu que a recepção aí de sinal Wi-Fi seja melhor do que as outros modelos Eu vou pegar aqui a JORTAM Essa aqui é a JORTAM Vou dobrar aqui a antena Aqui não tem fio nenhum passando E dentro desse modelo aqui tem um fio preto passando Só tem uma antena Esse modelo aqui da esquerda também tem duas antenas externas Mas apenas um fio passando Ou seja, apenas um que funciona O aplicativo é o mesmo para as três câmeras Eu vou abrir aqui uma por uma Acredito que estejam todas ligadas Essa daqui está ligada Vou voltar Vou abrir a segunda câmera aqui Também está ligada Vou passar a mão aqui Porque você vê ela aqui na imagem do celular E vou abrir a terceira câmera Também está funcionando E apontando ali para a tela do meu computador Inclusive a tela do meu computador está com o canal do Sérgio Maia aberto Eu gosto muito do canal dele Gosto de seguir porque a gente trabalha no mesmo ramo Inclusive de produtos Eu gosto das dicas e acompanhar aí o dia a dia dele Então o aplicativo é o mesmo para as três câmeras Se você tem qualquer um desses modelos aqui Ou outros parecidos Vou deixar um card aqui linkado Para você aprender a configurar essas câmeras Tem outros vídeos falando sobre curiosidade Como é que você atualiza a sua câmera Como é que você liga e desliga os sensores dela Tem uma porção de vídeo falando só sobre essas câmeras aqui Se você tem alguma Ou se você tem interesse em adquirirlas Pode se inscrever aqui no canal Tem vários vídeos E tem link na descrição aí Para você comprar essas câmeras comigo Estou fazendo esse vídeo Porque eu vendi essa câmera para um cliente E ele recebeu esse modelo aqui Esse modelo com a criança Da caixa verde Porém ele me mandou uma mensagem Porque não tinha gostado Ele tinha comprado a Jortan Porém recebeu essa Pessoal não tem diferença nenhuma Entre essas câmeras Vou explicar para você Bem rapidinho aqui Para o vídeo não ficar muito extenso A empresa Jortan É um distribuidor aí De produtos eletrônicos Igual eu falei no começo do vídeo O que que acontece Tem um fabricante dessas câmeras A Jortan vai lá no fabricante E pede para que o nome dela Saia na câmera Ou seja O fabricante apenas imprime Essa etiqueta aqui Na câmera E a Jortan faz uma caixa Com o nome Jortan Ou seja Ela pega produto de um fabricante Coloca sua marca Então pessoal Não tem diferença nenhuma A não ser que na caixa A diferença eu mostrei Nesse modelo de câmera aqui Não faço ideia De quem que seja O distribuidor dele Porque aqui na caixa Não tem nenhuma marca Da empresa Não tem nada Tem apenas escrito aí Câmera inteligente On VIF Essas informações São as características Da câmera E não a marca dela Beleza? Então aqui é apenas um vídeo Para esclarecer Você que tem dúvida Sobre marca Sobre modelo E sobre aí A funcionalidade Das câmeras Todas elas Têm as mesmas funções As principais delas aí São visão noturna Sensor de presença E por pixel Não é o sensor de presença Convencional Caso você tenha interesse Deixem nos comentários Que eu vou fazer um vídeo Explicando sobre isso O infravermelho delas São aí De 8 metros Noturno De dia Você consegue ver Uma imagem Até 30 metros De distância Tem vídeo aqui no canal Que eu já mostrei Essas câmeras aí Em funcionamento Durante o dia E durante a noite Também Então aí Esclarecendo o vídeo Se você recebeu Essa câmera Não vai ficar revoltado Porque não é uma Jortan É uma Jortan Apenas camuflada Tem as mesmas funções Beleza? Tem outro modelo de câmera Que é o de 3 antenas E ela realmente Tem 3 antenas internas Porque aqui tem 3 fios da cor cinza Entrando aqui Na antena E ela funciona Realmente Os 3 fios Realmente Ele está lá Soldado na placa Da câmera Com certeza Tem uma recepção Melhor aí De sinal Wi-Fi Ela também usa Outro aplicativo Que é o Live Yes Se eu não me engano É esse mesmo Já fiz vídeo também Sobre esse modelo de câmera Eu não fiz vídeo dela ainda Como está lá no computador Porque eu ainda não achei O aplicativo O programa aí Para PC Mas se você tem essa câmera E tem interesse Saber mais sobre ela Fica tranquilo Que eu vou postar Mais vídeos Sobre ela Então esse foi um vídeo rápido Um vídeo mais Para esclarecer aí Sobre marca Sobre o que acontece aí Com os distribuidor Ok Muito obrigado Para você que acompanha o canal A gente já é quase 10 mil aqui Na comunidade Aqui no canal LG Muito obrigado Para você que é inscrito Aqui no canal Obrigado para você Que acompanha a gente Link na descrição De todos os produtos Que eu vendo Beleza Muito obrigado Para você que assistiu o vídeo E até a próxima Fui Tchau